E aí, sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Rafael. Vamos iniciar mais um encontro nosso e hoje vamos falar de números primos. Estão preparados? Na última aula, lembrando que nós identificamos os divisores de um número natural e, além disso, descobrimos o que é o máximo divisor comum, ou MDC. Mas hoje nós vamos entender o conceito de número primo. Preparados? Vamos lá. Trouxe o mesmo exemplo das bolas de gude, está certo, que João tinha comprado. Vamos aproveitar essas bolas de gude para falar um pouquinho mais sobre divisores. Então, lembrando, João tentou dividir as bolas de gude entre as crianças. Houve várias formas de repartir os brinquedos entre as crianças, obedecendo os dois critérios estabelecidos. Lembrando, todas as crianças deveriam receber a mesma quantidade de bolinhas e não podia ter sobrado nenhuma. Mas, nem sempre isso vai ser possível, nem sempre isso acontece. Então, vamos ver outros exemplos. Imagina que naquele saquinho não tivessem vindo 50, mas tivessem vindo 49 bolas. Será que dava para repartir ainda? Resposta, dá sim. Só organizar ali e separar sete grupinhos com sete bolinhas. Ou seja, dava para distribuir entre sete crianças. Nunca esqueçam. Também dá para dividir só com uma criança para receber as 49 bolas ou 49 bolas para uma criança. Isso aí é o natural. O que seria diferente seria dividir para sete crianças. Mas, imagina agora o seguinte, não são 49 bolinhas, são 48. Será que dá para dividir sem ser para uma única criança ou sem ser para 48? Resposta, dá também, inclusive muitas formas diferentes. Vamos pensar? Dava para distribuir com duas crianças e aí duas crianças receberiam 24 bolinhas. Ou, 24 crianças receberiam duas bolinhas. Também dava para pensar da seguinte forma, 4 crianças recebendo 12 bolinhas. Ou, o contrário, 12 crianças receberiam 4 bolinhas. E ainda tem uma última divisão, 6 crianças recebendo 8 bolas. Ou, 8 crianças recebendo 6 bolas. E aí está tudo certo, tá bom? São vários números possíveis que a gente pode repartir 48 bolas. Mas eu vou tirar mais uma daí. E eu pergunto para vocês. 47 bolinhas. Ainda dá para dividir sem ser por uma criança ou sem ser por 47? E aí? Dá uma olhada se tem como distribuir. Pensou? Está difícil, né? E sabe por que está difícil? Que não tem como dividir de forma que tenha todas as bolas inteirinhas para todas as crianças. Pois é. Esse número 47 é um número muito especial. Eu só consigo dividir por 1 ou por 47. Está certo? E aí vem outros exemplos que acontecem a mesma coisa. O 13, por exemplo. Eu só consigo dividir por 1 ou por 13. Outro exemplo é o 29. Eu só consigo dividir por 1 ou 29. E com o 7 acontece a mesma coisa. Nós só conseguimos dividir por 1 ou por 7. Então, o que é que acontece? Esses números, eles passam a ser chamados de números primos. Pois é. O que são os números primos? São os números naturais que são maiores que 1 e que não podem ser divididos por outro valor além de 1 e dele mesmo. Exemplos de números primos. Se a gente for lá no iniciozinho, o primeiro número primo que a gente vai ter é o 2. Nós só conseguimos dividir 2 por 1 e por ele mesmo. O 3 também. O 4 não. O 4 nós conseguimos dividir por 2. O 5 é primo. O 6 não. O 7 é primo depois do 7. Vamos tentar imaginar qual é o próximo número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Falou 11? Acertou. Muito bem. E o próximo número? Eu já até disse a vocês. O 13. Repararam um detalhe? Existem infinitos números primos. Mas só um deles é par. É o número 2. O único número par que é primo é o número 2. Todos os outros pares podem ser divididos por 2 pelo menos. Então, está tudo certo. Ok? Então, se o número não é primo e a gente não está considerando o número 1, como é que nós chamamos os outros números? Nós chamamos esses números de números compostos. Números compostos são todos os números que são maiores que 1 e que não são primos. Há já visto que podem ser escritos como sendo um produto. Lembra? Produto é o resultado da multiplicação. E ele pode ser escrito como um produto de primos. Exemplo. O número 4 pode ser escrito como 2 vezes 2. Já o número 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. O número 8 pode ser a composição de 2 vezes 2 vezes 2. Pois é. O 10. 2 vezes 5. E assim vai acontecer com todos os outros números que a gente entenda que não são primos. Ou seja, números compostos. Tá bom? Vamos pensar o seguinte agora. Vou fazer para vocês um desafio. Inclusive, o desafio tem uma informaçãozinha no final. Não perde não. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir de uma forma bem rápida e com as dicas legais quais são todos os números primos que existem entre 1 e 50. Para isso, vou anotar para vocês aqui todos esses números. Percebam aqui, no quadro, na tela da gente, tem números de 1 a 50. Por definição, o número primo não pode ser o número 1. Então, a gente já vai tirar o número 1 daqui. Lembrando, 1 não pode ser chamado de número primo. Isso é uma definição matemática. Tá bom? A partir do 2, então, vamos verificar quais são os números naturais que são primos. O 2, lembra que eu já falei, só pode ser dividido por 2 e por 1. Então, inclusive, é o único número par. O 2 é um número primo. Já ficou marcadinho aí diferente, né? Pois é. Se 2 é o único número par que é primo, então, todos os outros pares que a conta que tem aqui, a gente vai tirar agora. No passe mágica, todo mundo foi embora. Já limpou bastante a tela da gente, né? Vamos pensar agora quais são os próximos números que também são primos. e todos os outros que são compostos. Número 3, nós já entendemos que 3 só pode ser dividido por 3 ou por 1. Então, tá tudo certo. 3 é primo. O 4 já foi embora. Foi legal, ó. O 5. Só que antes de pensar no 5, eu vou perguntar a vocês. Quem são os múltiplos de 3? Quais são os 3, depois de 3, quais são os próximos que também têm 3 por divisor? Seria o 3, o 6, que já foi embora, tem o 9. Opa! Então, vamos tirar logo os múltiplos de 3 para facilitar? O 9 vai embora, o 12 já foi, o 15 vai embora, o 18 já foi, o 21 vai embora, o 24 já foi, o 27 vai embora e assim por diante. Olha a limpeza que a gente vai fazer. Percebemos que o 33 foi embora, o 39 foi embora e o 45 foi embora. Tá ficando mais limpinho aí o nosso caminho, né? Tá super legal. Então, agora eu vou pensar no 5. Ah, tem um detalhezinho. Todos os números múltiplos de 3, quando a gente soma eles, a soma dos algarismos, né, sempre vai dar 3, 6 ou 9, tá bom? Então, por isso que facilitou aí. Por exemplo, o 45 é 4 mais 5, que dá 9, por isso que a gente consegue dizer que é um múltiplo de 3 e a gente já tirou daí. Mas vamos pensar no 5. 5 é primo. Beleza, já deixei marcado. Quais são todos os outros números que são múltiplos de 5? São todos aqueles que terminam em 5 ou 0? Os que terminam em 0 são pares, já foram embora. Mas a gente tem dois números ainda que terminam em 5. Vamos retirá-los? Um passo de mágica. 25 e 35 foram embora. Pois é. Próximo número primo é 7. Olha aí, está ficando bem legal para a gente. Será que aí entre 7 e 49 tem algum múltiplo de 7? Tem sim, né? 7, 14 não está. 21 já foi embora. 28 já foi. 35 também. 42 foi. Mas 49 está aí. Então, tchau 49. Pois é. 11. E agora? Está ficando mais fácil, porque 11, 22, 33, 44, 55 já passou. Então, 11 é o único primo aí. Não tem os outros múltiplos mais marcados. O 13 é o número primo que a gente já viu. O 17 é o número primo. O 19 também, o 19 também, o 23. E aí vem uma grande surpresa. Passou do 25, né? E o 25 é a metade de 50. Com certeza, ninguém mais vai ser um múltiplo aí. Está certo? Todos os múltiplos já foi embora. Quando a gente chega na metade do valor final, significa que nós já encontramos todos os primos. Então, todos esses outros valores que a gente está vendo aí são primos. O 29 é primo. O 31, o 37, o 41, o 43, o 47. Todos esses são primos. Foi legal, né? Pois é. Essa técnica daqui, ela recebe um nome especial. Quem inventou ele? Essa técnica foi Eratóstenes. É um nomezinho difícil, né? É um nome grego. Muito antigo. Ele fez esse esquema até antes de Jesus Cristo nascer. Ele é uma pessoa que nasceu aí 285 anos antes de Cristo nascer. E esse formato de descobrir os números primos, a gente chama de crivo de Eratóstenes. Legal, né? Curiosidade? Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. E na próxima a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.